Hoje eu vou ensinar uma boneca muito fofa feita no pote de maionese. Nós temos muitos potes de maionese em casa, né amiga? Eu principalmente uso bastante, então resolvi trazer essa dica aqui pra gente reciclar todos os nossos potinhos de maionese. Combinado? Gostou da dica, minha linda? Olha que fofa a nossa boneca! Deixa o like então aqui pra mim. Quer aprender? Assista esse vídeo até o final! E aí minha amiga, tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que com você também. Agora se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana que é esse pra você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar. Então ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes, muitos likes toda vez que você assistir um vídeo meu, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo. Bom, pra iniciar, vamos precisar de dois tecidos de 48 cm por 9 e um de 48 cm por 12. Tá certo? Pra ficar mais fofinho aí o nosso projeto, eu coloquei rendinhas na bainha, ó, dos panos, dos tecidos, tá vendo? Pra ficar mais bonitinha a nossa saia. É opcional, tá minha amiga? Se você não quiser colocar rendinha, não precisa. Se você quiser colocar fita de cetim, pode, pompomzinho, pode. Fica aí a seu critério, é apenas uma sugestão, tá certo? Agora, vamos pôr a parte menor em cima e vamos alinhavar, olha. Coloca o tecido menor em cima do maior e alinhava até o final. É bem fácil essa parte de alinhavar, né? Eu já ensinei aqui no canal. Então, você vai fazer isso até o final do tecido e arrematar. Vai ficar assim, ó. Dá o arrematezinho e a sainha já está pronta. Até aí, bem fácil, né? É bem simples. Não tem erro nenhum, não tem segredo. Ajeita bem bonitinho. E vamos agora pegar o pote. Esse pote, minha amiga, é o pote pequeno de maionese, tá? Dá certinho o tamanho do tecido aí no potezinho, tá? Se você quiser um pote maior, é só aumentar o tecido. Aí, você vai passar cola na tampa e colocar a saia dessa maneira. Deixa colar bem. Aí, você levanta e passa cola na lateral da tampa. Abaixa, aperta bem. Tá? E lá, ajeita direitinho. E no final ali, ó, é só você passar cola pra fazer o acabamento pra fechar a saia. Muito fácil, né? Feito isso, a sainha já está pronta. Tá vendo? Faz direitinho o fechamento. E ela já está pronta. Nós vamos fazer agora pra parte da cabeça, tá? Vamos precisar de uma bolinha. De 5 milímetros. E um pedaço de EVA da cor da pele. Dessa maneira, ó. Oi, amiga. Vou dar uma pausinha de 10 segundinhos, bem rapidinho aqui no passo a passo, pra te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Você aí, minha amiga artesã, que tá iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que tá com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender o seu artesanato. Eu tenho a solução pra você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito com 7 aulas da Karine Otto. Pra você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Bom, você vai pegar o seu EVA da cor da pele, tá vendo, ó? Vai esquentar bem com a chapinha de cabelo ou com o ferro. Tanto faz, tá? Você só precisa aquecer bastante o seu EVA. Deixar ele bem quentinho, bem molinho, pra gente modelar ele na bolinha. Tá certo? Faça isso dessa maneira, ó, com a sua chapinha de cabelo ou com o ferro. Tanto faz, tá? Aqueça bem. Deixa ele bem quentinho, bem molinho. Tá vendo, ó? Ele vai aquecendo, vai amolecendo. Aí, com ele bem quentinho, você vai apertar um pouquinho lá, não muito, senão vai estourar o EVA, tá? Faça isso pra modelar a bolinha. Tá vendo, ó? Aí você vai ajeitando, vai apertando, até ele esfriar e ficar com o formato da bolinha. É bem fácil esse passo, tá? Não é difícil, não. Ó, depois que você modelou, você vai cortar todo o excesso de EVA que sobrou, deixar bem rentezinho, tá vendo, ó? E aí você vai colar. Você pode usar ou a cola quente, ou a cola de silicone fria, ou até mesmo cola instantânea, tá? O que você tiver aí. Aí você vai apertando, ó, e vai ajeitando, tá bom? Esse passo é bem fácil. Ó, aí ela vai ficar dessa maneira, olha. Tá? Vamos reservar, que agora nós vamos fazer o cabelinho da nossa boneca. Vamos precisar de lã da cor da sua preferência. Eu peguei preto, mas você pode pegar amarelo, pode pegar marrom, tá? Fica aí à vontade. Vamos precisar de um pedaço de papelão de 19 por 8, pra gente poder passar a lã. Na parte de 19, você vai dar 15 voltas, tá? Na lã, dessa maneira, ó. 15 voltas. Aí tira. E vamos cortar três fiapinhos de lã, pra amarrar. Uma vai ser no meio. Assim, ó. Dá uns três nozinhos. A outra na pontinha. Não é muito no final, tá? É dessa maneira, deixando um dedinho, mais ou menos. Dá uns três nozinhos aí, tá? Aí vai ficar o cabelinho maior. Como se fosse uma Maria Chiquinha. Depois de pronta, você vai ver como fica. Aí tira os excessos das pontinhas, tá? Agora, na parte menor, de 8 cm do papelão, nós vamos dar 10 voltas. Assim, ó. 10 voltas, tá? Corta. E você vai amarrar somente no meio. E vamos precisar, amiga, de 8 pecinhas dessa. Então, você vai fazer isso 8 vezes, tá? Assim, ó. 8. Muito bem. Agora, nós vamos montar. Nós vamos colar na cabecinha. Vai pegar na parte que tá o EVA. Como se fosse na frente, ó. Pra ser o rostinho dela. E onde tá a emenda, você vai colar o cabelinho. Tá? Ajeita direitinho. E cola. Olha que gracinha que já ficou. Tá vendo? Já tá com carinha de boneca, né? Muito bem. Agora, aquelas partes menores, nós vamos colar atrás. Tá? Tira o excesso. E vamos colar atrás, ó. Mesma maneira. Olha. Vai pingando cola. E vai posicionando, tá bom? Bem fácil, né? Olha. Viu? Olha que gracinha. Bem fácil, bem simples. Não tem segredo. Agora, nós vamos fazer o rostinho da nossa boneca. É bem simples, tá? Eu não sou muito boa nisso, mas eu tenho certeza que você também vai tirar de letra. É só você fazer os olhinhos, ó. Eu usei caneta permanente. Mas, se você não tiver, pode ser canetinha preta. Aí, com a caneta fininha, eu fiz o narizinho, a boquinha, cílios, sobrancelha. Tá vendo? E pra fazer o pinguinho de luz, eu usei essa tinta 3D. Se você não tiver, pode ser canetinha também. E a bochechinha, você pode usar giz, pastel, giz de cera ou até mesmo blush mesmo, tá? E o rostinho tá pronto. Agora, nós vamos fazer o pescocinho. Vamos pegar uma tirinha. Ah! O detalhe, o lacinho do cabelo antes. Não pode faltar, né, amiga? O lacinho também é bem fácil. Já ensinei aqui no canal, ó. Tem que ter o toque, né? Agora sim, nós vamos pro pescocinho. Vamos cortar uma tirinha de 1 cm por 20. E vamos enrolar e colar no final, ó. Vai ficar esse rolinho. Você vai colar lá no potinho de maionese. Assim, ó. Tá vendo? E colocar a cabecinha. Cola direitinho. E agora você cola a cabeça. Bem fácil, né? Muito gracinha que fica. Agora, pra tampar esse pescoço, nós vamos pegar uma renda de 23 cm, tá? Qualquer renda, se não tiver, pode ser tecido também. E vamos alinhavar. Da mesma maneira que nós fizemos com a saia. Alinhava e arremate, tá? Pronto. Vai ficar assim, ó. Agora, você vai envolver no pescocinho e dar um pinguinho de cola atrás. Ajeita direitinho. E é só colar. Pra não queimar o meu dedo, eu deslizei a pontinha da tesoura, né? Porque pra queimar o dedo é bem fácil. Olha, vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos fazer os bracinhos da nossa boneca. Eu vou disponibilizar pra você, minha amiga, um molde lá no meu blog, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. É só você ir lá, imprimir e recortar já no seu EVA. O EVA na cor da pele, tá? Dessa maneira assim, ó. E vai ficar assim o seu bracinho. Olha que gracinha. Vamos precisar também de um pedacinho de arame, tá? Bem fininho, pra dar o suporte pro nosso bracinho. Aí, é só você colar o arame, ó. Dessa maneira, ó. E enrolar. Com isso, você vai conseguir dar o movimento no seu bracinho. Aí, é só colar, ó. Pra ficar mais fofinho ainda a nossa mãozinha, nós vamos pegar novamente a nossa chapinha de cabelo e aquecer um pouquinho a mão pra ela ficar com o movimento. Ó, tá vendo? Pronto, olha. As duas mãozinhas já estão prontas. Agora, é só colar. Tá vendo, ó? Debaixo dessa rendinha que nós acabamos de colar, ó. Passa a cola, ajeita direitinho e cola. Vamos fazer isso com os dois bracinhos, tá certo? Muito bem. A nossa boneca já está pronta. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encapar o nosso potinho de maionese. Mas antes, olha, pra dar o toque final, eu resolvi colocar um lacinho na golinha da boneca, olha. Agora sim, nós vamos encapar o pote de maionese. É simples. Você vai medir o tamanho do pote, cortar a tira do comprimento do seu pote e colar. Simples assim, tá? Muito fácil. Colou. Aí, você vai tirar o excesso. Tá vendo? Vai pegar o outro pedaço de EVA e colar no fundo. Assim, ó. Passa a cola. E coloca o fundo. Depois, é só tirar o excesso. E já está pronta a nossa boneca. Aí, você pode utilizar como porta-treco, guardar chiquinha, elastiquinha, enfim, minha amiga. Espero que você tenha gostado. Deixe um like aqui pra mim. Que semana que vem eu te espero no próximo vídeo. Combinado? Tchau! Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção. Vai fazer muitos, bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa seu nome e diz que veio do meu canal. Que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, eu tenho a paciência que assim que eu ver sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada. Não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixa o seu like? Deixa o seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!